Naquela mesa ele sentava sempre, me dizia sempre, o que é me ver melhor Naquela mesa ele contava histórias, que hoje na memória eu faleci de amor Naquela mesa ele juntava a gente, pulava com leite, o que fez de manhã Que nos seus olhos era tão pequeno, que mais que seu filho eu virei seu fã Eu não sabia que doía tanto, uma mesa no canto, uma casa no jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa planta doida não doía assim Agora resto uma mesa na sala, e hoje ninguém mais vai, só vou dormir Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim Um dos episódios mais cruéis da história do homem branco foi a escrita